Vocês já estão todos felizes com seus Xbox e PS4, mas tenho certeza que poucos de vocês já se perguntaram qual foi o primeiro console lançado no mercado. Hoje voltaremos um pouco no tempo, então, eu sou o Medrote e seja bem-vindo ao Elite Games. Deixe o like logo de início e não esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo. Agora, bora começar. Hoje em dia já estamos entre a oitava geração de consoles com o Nintendo 3DS, Wii U e principalmente PS4 e Xbox One, e a nona geração de consoles com o Nintendo Switch, mas hoje voltaremos um pouco no tempo, lá para a primeira geração de consoles, para ser mais exato, para 1972. Ah, 72. Parece ter sido um ano tão ótimo, cara, tão maravilhoso. O primeiro console foi lançado em 72, mas a história vem bem antes disso. Em 1966, o engenheiro alemão naturalizado americano, o Ralph Baier, Baier, eu não sei, queria inovar o mundo da tecnologia. Ele queria criar um aparelho que interagisse com o que passasse na televisão. Então, ele montou um protótipo que levou de 66 a 68 para ser concluído. O protótipo foi chamado de Caixa Marrom. Em 71, Ralph, junto de dois amigos, William Harrison e William Rush, aprimoraram a Caixa Marrom. Eles apresentaram o projeto a alguns fabricantes, até que a Magnavox, que na época era controlada pela gigante Philips, comprou a ideia. Até que no ano seguinte foi lançado o... Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Magnavox Odyssey. Odyssey foi lançado em agosto de 1932. Mas não pensem que os jogos eram maravilhosos. Mas alguns eram realmente bem divertidos. Pois muitas vezes o Odyssey foi considerado um jogo de tabuleiro digital, já que seus jogos vinham com dados, fichas, dinheiro de mentira e até mesmo tabelas de pontuação. Sem contar que muitas vezes era o mesmo jogo, só moldava overlays, que você colocava na tela da televisão. Era como papéis que você literalmente trocava a tela da sua TV. O Magnavox foi o primeiro a criar o conceito de bate-volta. Como assim? Para explicar, sabe o jogo do Pong e da Atari? De rebater a bolinha? Então, eles criaram isso e antes da Atari. E também patentearam a ideia. Então essas empresas que usavam esse estilo de jogo foram processadas, como a Coleco, Mattel, Seaburg e a Grande Activision. E claro, a própria Atari que não fugiu do processo judicial. Mas se vocês querem ver um pouco mais sobre patentes que ferraram os jogos, eu recomendo o vídeo do Sr. Wilson, do Colônio Contra-Ataca. Dê uma passada lá, deixe um like e, por favor, digam o Cifono lá e no Bedrote. Porque isso vai ser muito legal, cara. Tipo, é sério, eu faço isso. Uma infelicidade é que o Odyssey apenas funcionava em televisões da Philips, mas alguns técnicos da época conseguiam fazer uma adaptação nas antenas de suas casas para funcionar em qualquer televisão. Eles faziam uma adaptação com balum de antena. Que é isso que vocês estão vendo aí na tela. Basicamente, eles realmente abriam a antena, tanto da televisão quanto da casa, e faziam essa modificação. Que era muito bom para algumas pessoas, já que nem todo mundo tinha preferência de pegar uma televisão da Philips. Uma outra característica do Odyssey é que os jogos não reproduziam som. Tudo relacionado ao console, que era mudo. Então, para resolver esse problema, três anos depois, foi lançado o Magnavox Odyssey 100, que passou a ter som e funcionava em televisões da concorrência. Sem contar que vinham com dois jogos na memória, tênis e rock, e os overlays foram abandonados. Outra característica é que não havia mais controles ou placares. Eles ficaram tudo dentro do console, literalmente. Como se fosse os botões que tinham no Master System, sabe? de Start e Select. É mais ou menos isso que era basicamente o console inteiro ali. Mas claro que após o Odyssey 100, outros consoles da Magnavox foram lançados. Até que hoje em dia eles foram esquecidos pela história, porém deixando boas crias para o futuro. Um futuro onde esperamos cada vez mais os consoles dos jogos. Um mundo também onde, como antigamente, não ligávamos para gráficos, se era bom ou ruim. Apenas poderíamos nos divertir e guardar bons momentos em nossas vidas. Mas é isso, pessoal. Hoje eu pude mostrar para vocês o pai do videogame. E espero que algum dia eu possa mostrar o avô deles. Sim, o Odyssey foi apenas o primeiro console, mas não o primeiro videogame. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe o like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Um abraço para todos vocês. E até a próxima, amiguinhos. Ah, por favor, vão lá no vídeo do Sr. Wilson e eu falo que vocês vieram pelo medrote, tá? Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau